A Orinó completou um ano de existência no passado dia 8 de Abril, qual é o balanço que faz deste ano? Olha, é um balanço positivo, o nosso objetivo foi tentar chegar ao cliente de uma forma diferente, com produtos diferentes, com filosofia de alimentação a animais diferentes, no caso dos cães, estamos a conseguir, julgo que é uma vitória e vamos continuar nesse caminho. Agora que a Páscoa está a chegar, as pessoas procuram algum animal ou produtos em específico? Não necessariamente, eventualmente seria o coelho da Páscoa, porque faz lembrar a Páscoa, de resto não há nada de específico e normalmente o nosso objetivo não é vender o animal, é ajudar a pessoa a manter o animal em ótimas condições. E essa é a nossa filosofia e vai continuar a ser. Acho importante esta ligação então entre cliente, animal, de uma forma em que tratam bem estes seres vivos. Exatamente, não faz sentido de outra forma, porque se queremos ter uma mascota, um animal, temos que lhe dar qualidade de vida a eles e a nós, que temos que penteá-los, limpa-los, etc. Então aí nessa área estamos constantemente a ajudar as pessoas, aquelas logicamente que se deixam ajudar, e pronto, e estamos aí, e vamos continuar. Aliás, não está-se o carinho que estas aves têm, por si que não largam, estão atrás de nós. É, são umas meninas que foram criadas à mão e são a minha companhia. Fímino, de uma forma mais geral então, que tipo de serviços é que disponibiliza na sua loja? Olha, disponibilizamos as aves, considero que temos neste momento uma das melhores, não quero dizer a melhor, nem quero ser orgulhoso, mas uma das melhores alimentos bravos da JTSC, a nível de gatos, cães, basicamente neste momento a alimentação e cuidados, e posso dizer que temos desde rações holísticas, grain free, saímos um bocadinho do comum das rações, porque os animais precisam de comer qualidade, porque ou comem qualidade ou vão para o veterinário, das duas umas, não é compatível as duas. E pronto, sim, de resto, tudo o resto dos assórios que vêm, possivelmente a curto prazo haverá grooming e veterinário. Estamos a trabalhar dentro dessa área para poder aumentar os nossos serviços ao cliente. Ou seja, são projetos futuros da Orinoco? Sim, sim, a curto prazo, sim. Muito bem. E já agora, Firmino, quais são, portanto, os serviços, ou animais, neste caso, que os clientes mais procuram na vossa loja? Olha, é muito variado, desde o periquito, desde o canário, as caturras, os roedores, não há um... como é que posso dizer? Um animal específico que procura, independente de cada vontade possível. se cada ser humano é um ser humano, cada ser humano tem um gosto, senão não fazia sentido, não é? Diz-se, diz-se, diz-se. Exatamente, Firmino. Ou seja, durante este ano, sendo que já criou ligações com clientes que visitam frequentemente a loja, à procura, portanto, de alimentos, neste caso, para os seus animais? Sim, sim. E a ideia é exatamente essa. Não são clientes, passam a ser amigos, com os quais podemos ajudar, em alguma situação, quanto ao que possam ter com os animais. E nota-se que o Firmino também mantém realmente uma ligação com quem entra na loja, não é simplesmente atender e mostrar o serviço, também tem uma relação emocional com os clientes. Sim, sim, porque não faz sentido. Não faz sentido, porque a nossa filosofia inicialmente foi criar algo diferente, e a diferença está na tua pegada, na tua forma de atender as pessoas. Porque clientes, olha, cliente por cliente, vão a qualquer lado e são atendidos igual. Ou seja, o nosso objetivo é criar realmente uma boa relação com o cliente, para poder, eventualmente, ajudá-lo naquilo que ele precisa. Porque se não houver essa relação, o cliente nem te vai dizer que o conzinho está assim, ou está assado, não tem que haver uma relação mesmo, a parte humana tem que funcionar. É isso que, portanto, nos distingue? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E cada dia irá distinguir-nos mais. É uma mais-valia àquilo que nós vendemos, é o valor agregado. E isso tem que ser feito, para ganhar uma relação de confiança entre amigo, cliente e loja. Exatamente. Firmino, a origem está aberta, portanto, há um ano aqui em Liberdade de Mães. Porquê que decidiram escolher este local para o vosso negócio? Olha, nada de especial. Acho que é um local que está muito bem situado, no centro da cidade, com facilidade de estacionamento, porque tem parque, porque a loja oferece uma hora de parque ao cliente, se o quiser meter num parque do Rainha, e por considerar que é uma loja que está muito, otimamente situada. Firmino, para quem está a ver esta reportagem, qual é a mensagem que quer deixar aos clientes, ou futuros clientes? Olha, para já, deixar-lhes uma boa páscoa, que está aí à portinha, e dizer-lhes que, acima de tudo, devem procurar ter qualidade de vida à pessoa que tem um animal, e não ser escravo do animal, mas também não ter o animal em más condições. Ou seja, tem que haver um binómio de equilíbrio entre animal e dono do animal. E aí tem que surgir sempre uma boa qualidade de vida, porque não pode ser estar a limpar o WC de um gato, ou as instalações do animal, criar uma pressão de, ai, agora tenho que ir, e não se faz as coisas com... Com amor. Com amor, então tem que haver um bom equilíbrio, e sobretudo criar uma boa qualidade de vida ao animal e ao dono do animal. Legenda Adriana Zanotto